E aí pessoas, bom? Bem, dessa vez eu trago uma coisa diferente das que eu tenho trazido aí nos últimos vídeos. Dessa vez uma coisa mais simples, é uma pasta térmica. Faz tempo que eu não trago no canal, mas eu sempre preciso ficar trocando pasta térmica de processador, de placa de vídeo, então a minha acaba muito rápido. Eu resolvi testar isso aqui porque parece ser um dos melhores custos, benefícios que a gente pode encontrar não só aqui no país, mas também como lá fora na China. Uma coisa sobre a embalagem que alguns devem estar percebendo é porque ela é diferente, não veio AliExpress Standard ou E-Packet dessa vez. Eu cometi um grande erro e veio através de China Post. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Vamos aqui então a embalagem, ela veio bem embalada, tem a caixinha própria dela e dentro da caixa vem com três coisas. A pasta térmica em si e um saquinho com a espátula, mais um negocinho que eu achei que era besteira, mas na verdade isso aqui é tipo uma mini luva para um dedo só, que assim você pode passar a pasta térmica somente com o seu dedo. Eu achei que era outra coisa que os chineses também costumam enviar. Acabei não mostrando no vídeo por causa disso, mas é só uma mini luva para um dedo só. E aqui está a pasta térmica, GD900 é o nome dela, bem estranho né, não tem um nome chamativo nem nada, mas a promessa é que essa pasta térmica é muito boa e fora isso ela tem 30 gramas, então é bastante interessante também esse fato. As outras que eu compro geralmente tem 8 a 4 gramas, essa aqui vem muito, muito mais. Então, sem mais delongas, vamos começar os testes. Primeira coisa que eu vou fazer é comparar essas duas pastas térmicas. A que eu tenho aqui para comparação é a GT One Extreme Grease Pro da PC Cooler. É uma pasta térmica muito boa, se não me engano está em torno de 40 reais reais aí com 8 gramas e a nossa GD900 de também cerca de 30 reais, só que com 30 gramas. Eu vou aqui primeiramente passar a da PC Cooler e eu errei um pouco na quantidade de pasta térmica, então acabei colocando demais, mas não tem problema não, vamos assim mesmo. Resolvi também medir a temperatura aqui do computador na hora, só para usar como base e ficou em 26 graus para que vocês saibam com curiosidade aí. Vamos agora para o computador e mostrar para vocês. O CPU que eu estou usando nos dois testes é o E5-2689. É o processador que eu utilizei nessa última semana e vocês já devem estar acostumados. é um processador até um tanto quente, então vamos ver como que ela vai se sair nesse caso. Bem, aqui no primeiro dia e no primeiro teste de estresse da PC Cooler, a temperatura mais alta que eu vi dos núcleos foi ali no quinto núcleo, o Core 5, que ficou aí em 66 graus. Esse núcleo eu percebi que ele tem de ser o mais quente por algum motivo, qualquer. Outra curiosidade, a temperatura nesse dia da minha cidade estava em 21 graus. Mas aqui em casa é bem fechado e o quarto costuma geralmente ter a mesma temperatura. Então fica ali em torno de 25 a 27 graus e essas temperaturas que você vão ter como base na continuidade desse teste. Bem, eu deixei essa pasta térmica da PC Cooler por três dias, fazendo trabalhos e tudo mais, edições ao longo do tempo. E no último dia eu fiz uma nova edição, para ver como seria o efeito da pasta térmica ao longo do tempo. E no caso aqui, a temperatura abaixou um pouco, como vocês podem ver, e no final aí no Core Max ele considerou 64 graus, porque o segundo núcleo ele ficou mais quente do que o quinto dessa vez. Ainda assim, foi um resultado positivo em relação ao primeiro dia. Isso acontece mesmo e é por isso que eu demoro um pouco de tempo para fazer esse teste, porque eu resolvi testar mais de um dia. Eu testo de três a cinco dias, no caso aqui foram só três, porque eu precisava mudar também o processador depois, não podia usar ele por muito tempo. Vamos agora para a pasta térmica GD900 e ver o que ela pode fazer. Primeira coisa de tudo também é que eu vou tirar todo o restante, todo o resíduo da pasta térmica antiga da PC Cooler com álcool isopropílico e também vou tirar o resíduo do CPU Cooler. Isso é importante para tentar manter o resultado mais fiel ao que vocês teriam em casa. Outra coisa também que eu fiz foi tentar aplicar a mesma quantidade de pasta térmica que eu acabei errando na outra, então eu exagerei um pouco na dose aí da pasta térmica, mas foi porque eu errei na primeira vez, então eu tentei replicar. E a temperatura aqui do gabinete, do ambiente ficou ali em torno de 25 graus e meio a 27. Foi um pouco comprometido essa temperatura aqui porque o computador estava um pouco quente, mas ficou em torno disso. E vamos ao teste de novo aqui no MediaCoder. E dessa vez a temperatura máxima do nosso processador ficou em 62 graus, que também foi ali no quinto núcleo. Então já tem um desempenho melhor do que a PC Cooler vai ser no terceiro dia. E vamos ver aqui agora no terceiro dia da pasta térmica GD900 como que vai estar a temperatura. E o Core Max foi ali 63 também. Então aumentou do primeiro dia para o terceiro na GD900, o que foi diferente da PC Cooler que fez para baixar, mas isso também pode variar porque a temperatura ambiente não foi exatamente a mesma. Só que ao final nós conseguimos obter o mesmo resultado. 63 para a GD900 e 63 e 64 para PC Cooler. Então acredito que eu posso colocá-las como pastas iguais. Outra pasta térmica que também é conhecida e que também deve ter um resultado muito parecido com essas duas é a MX4, que é mais famosa aqui no Brasil e as pessoas compram mais. Bem, vamos agora para a página do AliExpress para mostrar onde eu comprei e falar sobre o frete que eu vacilei um tanto aí. Atualmente o preço dela está em R$17,00 mais 9 de frete, o que dá R$26,00. Mas isso é somente com China Post. Quando você coloca o AliExpress Standard vai para R$13,50 o frete mais R$17,00 que dá ali R$30,00 o total dessa pasta térmica que tem 30 gramas. Então está muito bom pelo valor. Isso que eu queria avisar para vocês é porque eu esqueci de mudar esse China Post aqui. Eu comprei e passaram, sei lá, uns dois dias. O vendedor enviou e depois eu percebi que tinha enviado pelo envio errado. Não é culpa do vendedor, foi a minha mesmo de não ter percebido que não estava por AliExpress Standard ou IPECT, que para quem não sabe são os dois melhores envios. Acabou indo por China Post e isso inevitavelmente vai significar que você vai ter que pagar R$15,00 de despacho postal. E eu tive que pagar mesmo. Então essa pasta térmica para mim no total saiu custando R$45,00. R$30,00 do valor dela mais R$15,00 do despacho postal. Mas foi apenas por erro meu mesmo. Não foi culpa de mais ninguém. Caso você escolha o envio certo, vai vir somente os R$30,00 que você pagou por ela mesmo. E já falando da PC Cooler GT1 que eu testei nesse vídeo aqui, atualmente ela está R$36,00 com R$9,00 de envio, o que dá R$45,00. E somente a versão de 8g. Então você repare que 8g pagando R$45,00. Eu também paguei R$45,00 só que por 30g. Mas você de casa aí pagaria R$30,00 por 30g. Eu não sei vocês, mas achei um bom negócio. E um das melhores pasta térmicas que você pode comprar agora, porque vem muito mesmo. Então, para quem quiser trocar a sua em Plastec e pegar uma coisa em conta, essa realmente é a melhor opção. Existem aquelas pasta térmicas mais caras e que devem ter um desempenho superior. Mas essa aqui é realmente impressionante, pela quantidade de pasta térmica que vem e o desempenho muito bom dela. A loja que eu comprei foi a Fashion Zone Under $9,99. Eu nem tinha percebido o nome dessa loja aqui, é muito besta. Mas foi onde eu consegui o valor mais em conta. Tem a loja GD Oficial. Só que, por aquilo que pareça, a pasta térmica nessa loja está mais cara do que naquela outra que eu comprei. Pelo menos essa aqui já vem com um AliExpress Standard por padrão. Mas, como vocês viram na outra, é uma coisinha fácil de mudar. Foi besteira minha. Mas, por hoje é isso, pessoas, está muito recomendada essa pasta térmica aí. Podem comprar sem medo, quem tiver interesse. Só também cuidado aí na hora do frete, tá bom? Olhem sempre isso. Não façam besteira que nem eu. E para quem tiver interesse nesse assunto específico, vocês podem vir ali no meu canal, nas playlists, para ter uma playlist somente de coolers e pastas térmicas. Eu não tinha a metodologia no começo de demorar 3 a 5 dias, mas eu fui melhorando isso aos tempos. Ainda assim, pode ser bem bacana porque tem coisas interessantes lá. E é isso. Obrigado por assistir meu vídeo até aqui. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau, tchau.